Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo, que esteja tudo maravilhoso, que esteja tudo gostoso, que esteja tudo muito bem, que esteja tudo ótimo. E hoje nós viemos aqui pra quê? A gente veio pra mostrar uma novidade, gente, uma novidade de pigmento, que eu fiquei apaixonada. Pensa assim, numa paixão que parece ser o primeiro brinquedo que eu ganhei, gente. Gente, eu amei, fiquei apaixonada, e claro que eu queria passar pra vocês, né? Porque jamais que eu vou ganhar alguma coisa e ter alguma coisa que eu não vou passar pra vocês, gente. Claro que eu vou querer passar pra vocês, pra vocês verem o que eu ganhei, né? Então, gente, olha, eu fiquei apaixonada só com a embalagem. Olha isso, gente! Olha esse! Gente, eu fiquei apaixonada. Quando eu vi, quando a menina que eu compro maquiais na mão dela falou comigo, Rô, você não sabe o que chegou, mandou a foto pra mim, eu me apaixonei de repente. Foi amor à primeira vista, tá? Foi uma paixão assim, meu Deus do céu, que paixão, que loucura. Ô, que loucura, que loucura. Mas, gente, ela é linda demais. Eu falo pra vocês assim, às vezes vocês falam, ah, ela pode falar, ela tá empolgada e tal. Gente, mas é muito lindo. É muito lindo. É lindo demais. É muito show de bola pra mulher que ama maquiagem, que adora maquiagem, gente. Assiste até o fim desse vídeo. Vai dando logo o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Compartilha esse vídeo. Faz o que você quiser. Compartilha até com as inimigas, porque as bichas também merecem ter um glitch desse, tá? É top, hein? Gente, é muito gostoso. É muito lindo. É muito... Não, eu tenho que mostrar pra vocês verem, pra não dizer que é mentira minha. Que eu falo demais, gente. Essa embalagem é uma gracinha. Olha que coisa alinhada. Olha isso, gente. Olha esse pigmento. Olha que embalagem é a coisa mais linda. Olha isso. Olha isso, gente. Fala sério. Se não dá pra dar risadas de alegria. Gente, é muito gostoso. Olha isso. Ai, meu Deus, que felicidade. Olha que coisa mais linda. Gente, esse vídeo nem vai ficar muito grande, não, pessoal. Porque eu vim mais pra poder mostrar esses pigmentos pra vocês. Mostrar. Olha que embalagem é a coisa mais linda. É lançamento, né? Esse pigmento. Então, gente. Eu tô apaixonada, tá? Eu quero fazer vários vídeos usando esse pigmento. Porque, gente, esse pigmento é tudo. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha a coisa mais linda. Olha. Olha isso, gente. São várias. Vários pigmentos. São várias. Acho que tem no mínimo uns 18 pigmentos aqui. Uns 18 a 20 pigmentos. Olha que coisa linda, gente. Vou botar bem mais de perto pra vocês verem. Olha. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o glitter. Olha esse glitter. Olha o brilho. Gente do céu. Eu tô apaixonada. Gente, ela é ótima. Eu botei um pouquinho pra iluminar. Olha. Olha aqui. Olha pra você ver o brilho. Botei um pouquinho só no lugar de iluminador. Gente, é muito show de bola. Muito show. Vou começar a mostrar pra vocês porque eu tô tão empolgada que eu esqueci. Olha isso. Olha o aplicador dele. Olha a coisa mais linda. Olha isso. Fala se isso não é, gente. Show de bola. Olha que coisa linda. Olha esse lilás, gente. Olha isso. Olha aqui. Olha. Este pigmento, gente. Que que é isso? Fala sério. Chora. Não, mamãe. Olha esse aqui. Olha esse amarelo, gente. Gente, que coisa mais linda. Gente, vai comentando aí nos comentários. Fala nos comentários se vocês querem que eu faça o vídeo mostrando esses pigmentos da Playboy. Olha isso. Olha isso. Playboy. Olha aí. Eu tô fazendo um comercial grande aqui pra tu. Olha esse vermelho, gente. Meu Deus do céu. Eu tô passada, tá? Olha isso aqui. Olha o prata. Uau. Meu Deus do céu. Gente, foi esse que eu usei pra... Olha isso. Não pode triscar que ele já... Gente, é muito show de bola. É muito top. É muito... Gente, não sei nem o que falar. Olha esse laranja, gente. É o laranja. Olha isso. Olha o brilho. Gente, lembrando que são pigmentos, tá? São pigmentos eles. Olha esse aqui, cinza. Olha isso. Gente, vou pegar esse preto agora. Olha o preto. Olha o preto. Gente do céu. Meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Olha o brilho. Olha o grit que tem nesse pigmento, gente. Fala se não achou de bola. Olha. Olha isso. Ó. Gente, quem ama maquiagem vai apaixonar com esse pigmento. Olha esse pigmento. Olha que coisa mais linda. Além de ver na embalagem, né? Olha que coisa mais fofa, mais linda essa embalagem. Linda. Até a caixinha, eles fizeram uma coisinha bem, sabe? Olha que lindo. Gente do céu. Gente, deixa eu pegar esse azul aqui pra vocês verem. Tenho que pegar. Olha isso. Olha o brilho, gente. Tem um brilho. Um brilho tão... Tão lindo que... Gente, olha o rosa bebê. Olha esse rosa bebê. Deixa eu passar um pouquinho a mais. Serve até pra usar em criança. Festinha de aniversário, olha. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Olha aí. Olha aí. Gi, meu Deus do céu. Olha o brilho desse prata. Todos eles, gente. Olha, olha isso. Olha esse brilho. Olha o preto. Meu Deus do céu. Tô passada, tá? Com esse pigmento. Hum, coisa mais linda. Olha isso. Olha isso, Tati. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o brilho, ó. Agora dá pra ver bem legal. Olha esse brilho. Olha que lindo, gente. Pessoal, comentem aí no vídeo. Vê se vocês querem. Coloquem aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça o vídeo fazendo maquiagem com esses pigmentos. Comenta aí embaixo. Compartilha esse vídeo. Compartilha pra inimiga. Mostra pro cachorro, pro gatinho, pra galinha. Pra quem vocês quiserem. Porque vale a pena, gente. Mostra até pra inimiga. E com a bicha também vale a pena passar um grite e sair brilhando. Linda e maravilhosa. Olha que lindo, gente. Gente, eu tô apaixonada. Ai, tô parecendo a criança que ganhou o primeiro brincando. Olha que lindo. Ai, gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Olha que coisa mais linda. Olha que delicado. Olha, gente. Tampa. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. mais cheia de grãs. Olha que lindo, gente. Linda, linda demais. Muito lindo. Oi, gente. Adorei. Bom, pessoal. Então, era isso. Eu queria mostrar pra vocês. Muito linda. Olha. Ela vem aqui nessa caixinha. Lançamento de pigmento da Playboy. Gente, é muito top. Olha que linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo pequenininho só pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. comentem aí, gente. Muito, muito comentário. Dá muito joinha. Muito like. Muito gostei. Porque este pigmento, eu vou te falar uma coisa. Não. Tem que gostar. Tem que ser apaixonada. Tem que olhar toda hora. Tem que, ó. Olha que coisa mais linda aí, gente. Olha esse pigmento. Olha o brilho dele aí dentro. Olha esse glitch. Dê logo o seu joinha. Merece joinha. Merece seu gostei. Compartilha o vídeo. Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Que a gente vai fazer maquiagem com esses pigmentos. Tchau.